Bom dia, está de volta. Agora falta um minuto para as sete horas da manhã. A comunidade de Barca Arena ficou chocada com a morte de Paulo Sérgio Nascimento, uma liderança popular de 47 anos que fazia denúncias contra a Hidro. Ele se sentia ameaçado e chegou a pedir proteção, mas não teve o pedido atendido e foi assassinado ontem na porta de casa. Vizinhos da vítima contam que se assustaram com o barulho dos tiros no meio da madrugada. Eu estava dentro de casa, dormindo, quando eu escutei a zoada de vários tiros, aproximadamente uns três a cinco tiros. Nunca tinha acontecido uma coisa assim, dessa natureza, aqui próximo, né? E a gente estava todo mundo assustado. Paulo Sérgio Almeida Nascimento foi assassinado na porta da casa onde morava em Barca Arena, O local é deserto. Ontem, uma equipe da Divisão de Homicídios de Belém, que está acompanhando as investigações, vasculhou a área e conversou com moradores. A polícia já ouviu algumas pessoas e agora está tentando localizar quem morava com a vítima e estava dentro da casa na hora do crime, mas fugiu logo depois. O atirador ainda não foi identificado. O motivo do assassinato está sendo investigado. Nós vamos trabalhar com todas as hipóteses possíveis, principalmente verificar com quem ela tinha mantido o relacionamento frequente, quem tinha interesse na morte dela, se ela tinha sido ameaçada por quem e quem teria presenciado esse tipo de ameaça. A vítima tinha 47 anos e fazia parte de uma associação de indígenas e quilombolas que denunciava crimes ambientais em Barca Arena. Este ano, um dos integrantes da associação procurou a promotoria militar para dizer que as lideranças vinham sendo perseguidas por policiais e que as ameaças começaram depois de denúncias contra a Hidro Alonorte. Essas ameaças já vinham e se intensificaram foi depois do embargo da Hidro. Há testemunhas que relatam que a viatura que foi, o veículo que foi, em que estavam os ocupantes que assassinaram Paulo Sérgio, estava tendo cobertura de uma viatura da Polícia Militar. O Ministério Público do Pará chegou a pedir proteção para as lideranças da Associação para a Secretaria de Segurança Pública do Pará. O Estado recebeu um documento da promotoria militar e respondeu para o promotor militar que a parte de proteção de vítimas e testemunhas, ela tem a porta de entrada da Secretaria de Justiça, que lá tem uma comissão, que é assim que a lei prevê, para avaliar se vai dar proteção ou não, que tipo de proteção que vai ser dada e o tempo que vai ser dado. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos falou que não recebeu nenhum pedido de proteção para a vítima. Ficou triste a balada para mim, irmã, não receber uma notícia dessa, né? Nunca tinha acontecido na minha família. Em nota, a Hidroalo Norte informou que condena firmemente a ação que resultou na morte de Paulo Nascimento e repudia qualquer associação entre as suas atividades e ações contra os moradores de Barcarina.